O que é que tu queres? É porque eu escutei lá de casa, tem aquele muro ali ó, que tá quebrado. Sim. Opa! Eu escutei uma zoada. Que zoada? Tô achando que tem meio mundo de mulher de biquíni. Mulher? Tem que mandar a Chaninha fechar esse muro, viu? Já pensou se quiser vai pra lá? Eu vou lá só, só tirar a dúvida, viu? Vem logo, vem logo. Oh. Mulher? Será que tem mulher ali? Passei por ali e não vi. Mas... Eu vou seguir Bilu. Mas rapaz, esse canto de mulher de biquíni, tem que mandar a Chaninha fechar esse muro. Eu sabia. Oxi pai. Tem um ali que aquilo ali não é um biquíni não. Misericórdia. Vou mandar a Chaninha fechar tudo aqui. Se quiser chega aqui, vê essas mulheres, vai chamar uma fone de Bilu pra vir lá também. Não? Misericórdia. Eu não acredito não. Bilu falou que tem mulher aqui. Tem um monte de marmanjo. Falou no que aí, Marcelo? Hum. Foi num pelado agora, Marcelo? Um pelado? Bilu passou ali e falou que tem um monte de mulher aqui. Pode até fechar aqui, fazer, Bilu e marcando não ver. Tu acredita que Bilu fala? Olha, é pra fechar isso aqui, viu tia. Fechar essa pouca vergonha aqui, viu? Eu não vou fechar não. Se quiser quiser eu fecho. Tem um monte de marmanjo tomando banho aí. Tem um monte de marmanjo. Agora Bilu me paga, tia. Me mata. Pera aí, Marcelo. Pera aí, Marcelo. Ô, Marcelo. Bilu me paga. Bilu vai ver. Isso aqui é um monte. Eu vou deixar aí. Se quiser fechar, fecha agora eu mesmo fechar. Agora que é uma fartura grande, viu? Marcelo, vem cá. Ô, cabra besta. Acreditando em tudo que eu disse. Tem muito que aprender ainda, hein? Quem mandou tu aprontar comigo? Não foi muito louco. Que Bilu me enganou com essa não, rapaz. Toda vez, Zé. E foi que novo, rapaz? Bilu, Zé. Bilu. Eu tava aqui atrás, aquele telhado que tá que me quebra naquela telha. Fui trocar dele ali. Aí Bilu passa. Aí diz que vai mandar fechar ali atrás, porque tá cheio de mulher lá atrás. Cheio de mulher. Aí eu feito um bombão. Fui lá olhar. Quando eu chego lá. Um monte de marmanjo. Fumando banho naquele tanquezinho que lá atrás. Aí ela rapou fora. E eu fiquei lá com cara de taxa esperando. Tô com a filha da mulher. Agora me disse, Bilu, tem jeito, Zé? Não, mas você não vem nada. De jeito nenhum. Eu tô com pouco tempo com o cabelo meu e a cabeça. Mas Bilu. Bilu é... Sabe uma coisa? É a situação triste. Eu nunca vi uma... Amanhã. Não ia dizer nada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Bilu. Bilu e paga. Vai pagar ou não dá? Poxa. Eu já peguei 28. Quando eu pensei que não, ela vai fazer outra coisa. Ha ha. Agora fui informada não. Uma coisa boa. Ha ha. Até baciel. Ha ha ha. E tudo. Gente, se você... Você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo? Se identificou com as loucuras aqui de nós, de todos nós do Humor em Família. Então curte, comenta, espalha pra geral, tá? E desde já obrigado de coração por vocês gostar das loucuras aqui do Humor em Família. Aqui é o nosso... O nosso... O nosso muro, como diz nós nordestinos. O pessoal chama de quintal, aqui nós chama de muro. Aqui é o local onde nós faz nossas palhaçadas diárias. Aqui tem um bocado de entulho junto, né? Que o Zé botou alguém pra limpar aqui. Pra depois jogar esse entulho que juntou aqui, tá? Gente, um beijão. Obrigado de coração por gostar das nossas loucuras. E diariamente tem vídeo novo aqui no canal, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.